Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, cara, eu sou o Jubinha e galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha com geral, beleza? Vamos ajudar o Jubinha a chegar nos 300 inscritos, que tá bem perto. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba JubinhaStaz, beleza? Como vocês já viram na capa do vídeo, cara, hoje eu vou conseguir liberar o Gale e pegar uma mega caixa. E aí a gente joga umas três partidinhas aqui com ele, pra gente testar ele. Eu particularmente acho esse Brawler bem fraco, acho que na próxima temporada eles vão buffar esse Brawler, porque eu já vi alguns youtubers jogando com ele em poder máximo e ele não é essas coisas todas, tá? Ele é um Brawler ainda bem fraco, acho que ele chegou bem regulado no Brawl Stars, ele não chegou ao P como outros chegaram, tipo como a Rosa, como o Sprout e etc. Então acredito que na próxima temporada, ou então no próximo balanceamento, eles vão dar um gosto nesse Brawler, beleza? E vamos abrir aqui, primeiro a gente pega o Gale, né? Vamos lá, pegar o Gale. Vamos ver que é a animaçãozinha dele. Cheio de bola, cara, como é bom ganhar a Brawler, né? Eu acho que o Brawler mais, assim, de lançamento que eu ganhei foi a Rosa, porque a Rosa eu comprei. Deixa eu tirar um print aqui. A Rosa eu comprei ela por 30 gemas, no tempo que saiu, né? E agora a gente abre aqui a Mega Caixa pra ver se a gente ganha alguma coisa. Pode vir um Brawler novo, um Poder Estrela, que seria bom pra mim. Ou ouro, porque eu quero muito ouro, eu quero muito ouro. Não, ouro vem, né? Não sei, vamos abrir aqui. Ver se vem alguma coisa, por favor, vem 6. Olha, 6 coisas, cara. Acredito que eu não tenha nenhum Brawler Poder 7. Ou tenho um Brawler Poder 7? É, eu tenho a BB e eu não tenho um acessório da BB. Vamos ver se a gente ganha um acessório ou um Poder Estrela. Eu prefiro um Poder Estrela ou então um Brawler novo. Beleza, a Pan, 8-bit, Dynamite, Frank. Tá brilhando, galera. Espero que seja o Brawler. Eu vou fechar meus olhos aqui, velho. Olha, eu disse, ó. O acessório da BB, Vitamina. Ah, beleza. Beleza, melhor que nada. O único Brawler que eu tava pro Poder Estrela era ela. Imaginei que viesse isso. Só tá vendo isso no Mega Caixa, geralmente. Então, beleza. Vamos selecionar aqui o Gale, cara. Cadê ele? Uh, velho. Que massa. Muito massa, muito massa. Vamos testar aqui ele jogando as três partidinhas. E bora. Começou, galera. Vamos nessa, ó. Tá aqui o nosso Brawler novo. Uh, cara. Que massa. Beleza. Vamos pegar essa caixinha aqui, cara. Beleza. Até que ele é rápido quebrou nas caixas. Já que é o modo de jogo que a gente gosta mais de jogar. Beleza. Pega essa caixa aí. Eu pego essa caixa, garoto. Beleza. Olha. Aqui tem a intervenhinha. A gente tem que ficar ligado. Porque alguém pode vir, né? E matar a gente rápido. Vamos encurralar essa rosa aqui, velho. Já que a nossa... Ui. Ui. Vamos, vamos, vamos. Mata ela aí. Sai daí. Deixa esse cubo aí pra nós. Deixa esse cubo aí pra nós. Vamos pegar aqui a cervejinha. Minha chapa. Já vamos ficar embriagado. Já vamos matar a geral aqui. Pega ela aí. Beleza. Combate, galera. Olha o tanto de... Qual era o que ele ensina, cara. A gente tá com cinco. Beleza. Vamos ver aqui. Oh. Empurrei ele pra longe. Sai daqui, o Dejo. Velho, eu vou pegar a cervejinha. Eu não confio em tu, não. Se tu ultar, tu vai morrer, chapa. Vou pegar a cervejinha. Uta. Uta eu errado. Vem cá, macho. Para de fugir. Uhul. É isso daí, galera. Conseguimos a primeira vitória com o Gale. Bora pra próxima, velho. Começou, galera. Vamos nessa. Vamos pegar essa caixinha aqui. Cara, ele é um Brawler legal de jogar. Eu só acho ele fraco, entendeu? Mas, assim, o alcance dele é bem longo e é bem, assim, largo, né? Então, pega... Dá pra pegar esses cinco... Cinco não, mas pega, acho que no máximo, três tiros. Já que vão cinco... É, cinco projéteis, né? De tiro aqui. Beleza. Tem um pouco ali. A gente vai pegar a cervejinha. Olha aí, uma Jessie. Desvia. Eita. Caraca, velho. Ela conseguiu pegar a cervejinha, mas a gente desviou dos tiros dela. Por isso que a gente acabou não morrendo. Beleza. Como é bom, cara, ganhar a Brawler novo, velho. Beleza, aqui. Olha, o Poco tá ainda ali, velho. Pegou a cervejinha. Não, 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 não. Oh, matamos o Poco. Cadê tu, Poco? Beleza, matamos o Poco aqui. Tem que ter cuidado com aquela... Uh, conseguimos matar a Jack. Suave. Oh, cadê, 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 cadê? Eita, o Brock aqui tá forte, hein? Ui. Empurrei ele ali pra longe. Beleza, a gente tem que achar uma cervejinha, cara. Ele tá recuperando a vida dele. Aqui, a batalha aqui vai ser tensa. Ele acertou, a gente acertou ele também. Cadê a cervejinha? Beleza, mais um tiro. Mais um tiro. Empurramos ele pra longe. Agora, vem cá. Uh, conseguimos mais uma vitória, galera. Foi tensa essa daqui. Foi bem complicada. Ele tava com sete, a gente tava com seis, mas conseguimos ganhar. Bora pra última, velho. Começou, galera. Vamos nessa última partida. Vamos ver se a gente consegue pegar três vitórias aqui com o Gabriel. Sinceramente, cara, gostei de jogar com ele. É um Brawler bem... Bem fácil de se jogar. Até pelo alcance, né? Dele ser muito longo. Dá pra gente fazer umas coisas bem bacanas. Pô, agora a gente tem que ficar com aquela Shelly. Calma, Shelly. Vou te empurrar. Não mata a gente, por favor. Beleza, conseguimos matar a Shelly. O bom dele é isso, cara. Porque o alcance dele é bem largo e longo. E a gente... É impossível errar o tiro. Mas é bom você mirar. Não é bom você ir no auto-fire. Porque aí tu pode acabar errando alguns tiros. Porque o que você quer que pegue é os três tiros, né? Que eu acho que é o máximo que pode pegar aqui. Beleza. Gostei muito dele. Só achei ele em um Brawler um pouco fraco. Calma aí, ó. Te empurrei. Beleza. Conseguimos matar o... O Brawler aqui no empurrão. Combate, galera. É isso daí. Ó o El Primo. Beleza. A gente vai ter uma certa vantagem com o El Primo. Mas ele... Não entendi. Vou tentar recuperar a vida dele aqui, cara. Ah, velho. Matamos o El Primo. Quem ia matar ele no empurrão. Mas é isso daí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Compartilha com o geral. Vamos ajudar o joguinho a chegar nos 300 inscritos. Que tá bem próximo, beleza? Fui, galera. Valeu. Até depois. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.